Música 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 Guimarães Tá vendo um cara ali, aquele que é o greco Música Responde ele Música É aquele vagabundo mesmo, é ele mesmo Steve Ó o homem aí ó, tá na mão Música 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 Grego, é o seguinte, meu irmão, vim aqui te procurar porque nós temos uma parada aí E é o seguinte, nós já sabemos a parada toda, você entendeu? Nós já sabemos que tá com você a parada, é trem grosso Agora, Grego, não precisa ficar querendo tirar a gente de cabeça não Porque eu sei que a parada tá com você, meu irmão A maleta do deputado Nós queremos somente a maleta do deputado Sem erro, sem estresse, numa boa Vimos aqui conversar com você numa boa, te jogar real Nós já estamos com material, Grego Circuito interno de TV É peixe grande Você tá mexendo com cara grande, deputado, entendeu? Nós já sabemos da fita todinha, meu irmão Autoridades Eu tô meio que sem saber o que o senhor tá querendo, maleta, deputado Para, Grego, você sabe muito bem o que eu tô falando, meu irmão Foi você que meteu a fita, não vem querer tirar onda com a nossa cara não, meu irmão Você vai querer bater de frente com a polícia? Jamais eu ia fazer isso com os senhores, né? Você tá querendo bater de frente com a polícia, meu irmão? Você tá achando que tem palhaço com você aqui? Nós pegamos o serviço pra fazer a parada Você respeiteu o senhor? Eu respeitei? Então pronto Então pronto Você joga limpo comigo que eu alivie sua parada Se você tirou um pedaço lá, beleza, problema, morreu A gente deu um jeito, alivia Entendeu? Nós queremos só a maleta A maleta com dinheiro Eu quero a porcaria da maleta que você roubou do deputado ontem, meu irmão Autoridade, eu posso até pensar o seguinte A gente pode, eu posso fazer um correr, uma corridona aí Grego, Grego, nós queremos a maleta Nós queremos a maleta que você assaltou o deputado Você levou a maleta Nós vimos a sua imagem lá, meu irmão Circuito interno de TV Eu sei que a parada tá com você A maleta era de quem mesmo? Era do deputado, você sabe de quem que eu tô falando Quando tu não faz, olha com a minha cara que eu te quebro, hein Eu te quebro, meu irmão Você tá de gozação com a gente Tu respeita a polícia, eu te quebro, hein Eu peguei os seus Vou mostrar pros senhores que eu sou inocente nessa Cadê o deputado? Coloca eu frente a frente a ele Olha, isso não é da sua conta Nós viemos pra buscar a maleta E nós vamos levar a maleta Porque eu sei que essa porcaria desse dinheiro tá com você, meu irmão Fica difícil, fica difícil Fica difícil um caralho Fica difícil um caralho Tira esse sorriso da boca Tira esse sorriso Autoridade, o que que é? Muita tempo, né? Muita tempo Pois é Que legal, a parada é o seguinte Nós estamos com um serviço aí E esse serviço envolve você Nós já sabemos da fita todinha Já sabemos que você tá envolvido A maleta do deputado, meu irmão Nós vimos buscar a maleta E você vai ter que entregar a fita pra gente toda Porque nós já sabemos de tudo Nós já fizemos o levantamento Já temos as imagens na mão Então não adianta querer tirar a gente de cabeça, não Você dá a maleta pra gente e a gente vai embora? Beleza Trem fácil de resolver, sem estresse Nós vimos aqui de boa Te jogar a real Bater um papo na tranquilidade Autoridade Sem estresse Explica qual a maleta Por favor Não se faça de besta Você meteu a fita num deputado Peixe grande, hein, Chico? Fala com ele aí É peixe grande Peixe grande Você não sabe o caminho que você tá enfiando Barra pesada pra você Você não vem dar uma de besta Não de João Sem Braço Não que eu tô ligado Que você tá sabendo E foi o que eu tô te falando Quem sabe será que fui eu aqui? Grego, pelo amor de Deus Ô Guimarães, o que aconteceu? Eu tenho imagens do circuito interno de TV, meu querido Você tá querendo o quê? Você tá achando que eu soubesse que eu nasci ontem? Tá querendo bater de frente com a polícia, meu irmão? Hã? Nós somos palhaços? Você tá vendo algum atalho aqui? Eu vim aqui de boa Eu vim aqui conversar com você na boa Grego, se você pegou uma mixaria lá, beleza, cara Depois a gente resolve isso aí Passa o grosso pra gente Meu irmão, você dá a maleta pra... Pai Guimarães, como é que vocês podem... Como é que vocês sabem que fui eu que peguei... Grego, imagens de circuito interno de TV Nós estamos com a fita, meu irmão Você tá achando que eu sou palhaço? Eu não entrei pra polícia pra ser mais... Mais... Mais besta do que bandido, não, meu irmão Passa a maleta pra gente E a gente larga você Eu não tenho que me ajudar você Olha, faz o seguinte Gente, se você tirou uma mixaria lá, beleza A gente alivia essa parada Você passa a maior quantia pra gente A gente leva lá, entrega o serviço Que ela foi contratada e acabou, meu irmão Eu posso explicar uma coisinha? Se você tirou uma mixaria lá, beleza, meu irmão Fica lá, a gente alivia Eu só quero que você passe o maior montante pra gente Pra gente entregar o serviço lá, meu irmão Você que foi você A gente te deixa quieto Nós somos aqui na boa É o que eu tô te falando Eu posso explicar uma coisa pro senhor? Tenta explicar pra mim onde é que tá a maleta É isso que eu quero saber Não, eu vou explicar o certo Hã? De novo, de novo Eu vou fazer tudo pra mim 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 Olha lá Olha lá Olha lá Atenção Ação Ação A partir dos filmes Tipo os 300 É, os... Os 300 que matem É Olha lá Olha lá Ela está indo Ela está indo Vou explicar o certo Pegou aqueles bandidos de galinha Eu vou explicar o certo pro senhor Essa polícia Não fui eu que roubei Não, só peguei lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que está tarde Pessoal Eu posso falar assim Se eu mora aonde? Para de galinha Não vento não Não vento não Eu não vento não Ainda eu fumei aqui ó Puta que faria Espera aí cara Porra Eu tenho que pensar na coisa ruim Tá difícil Atenção 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 Mas que é porque eu estou pra baixo Vou pra cima Atenção Não dá não véi Não vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai dar não Eu não vou conseguir concentrar não Cê doido Eu sei que cê concentra Pô Jesus Eu tenho que dar Eu tenho que me ajude Meu Deus É o bom Pra nós sempre lembrar Que nós sempre saí Pessoal Vai escutar Ai doeu porra Bata Fica aí Vou explicar Atenção Ação Pô véi Não vai nunca acontecer isso Não vai acontecer isso Então ó Dois fios Nunca aconteceu A gente não conseguia Vá ficar de risada Tá faltando muito Ai meu Deus 30 minutos Ele começou a rir primeiro Ele começou a rir primeiro Mas daquele jeitinho Foi engraçado demais Ó Vou explicar pro senhor Onde é que foi que eu coloquei Faz a pergunta logo pra mim Que eu já resolvo essa parada Faz a pergunta Pronto Ah mamãe Pô que vai voltar descontraído E tal Vamos é Fala Greg Você corre de nós Por favor meu pai O diretor não deixou O diretor Não deixou ele filmar o treino Vai lá falando Eu vou falar o que? Vou te explicar O que aconteceu Autoridades Eu explico Vai dar não Vai dar não Vai dar não Vamos gravar o negócio ali Atenção Aí Autoridades Eu explico Autoridades Eu explico pro senhores Ó Preto sempre parece Vai 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 Filma cara Vai Pera aí Pera aí Pera aí que eu não tô aguentando Não Vou fazer Pera aí Atenção Gravando Autoridades Autoridades Que isso Senhores sabem que preto parece um com o outro E esse circuito interno isso é tudo furado Eu vou ajudar vocês Vou ajudar vocês Eu vou fazer um corrão hoje de noite aí e vou ver quem é que pode tá derrubando essa Mas que deputado otário também como é que marca desse jeito Mas foi Beleza 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 Agora eu sei que o prato você racha é fora É prato você fazendo isso Essa porra Olha eu peguei Agora eu peguei Agora eu peguei Mais ou menos Eu vou parar de fazer isso aqui Agora eu vou fazer Corrão Corrão Como é que você fala Correria 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 Aí você pode falar o seguinte Você pode falar o otário Que aí eu vou falar assim O otário é você Não achar que eu não vi sua imagem na televisão lá Porra Você tá falando que eu sou cego Caralho Eu vi você lá Meu irmão Entendeu Pessoal Depois você Aí você vai Você dá ele 48 horas Depois você se virar Já corta logo Agora a gente tem que falar pesado Espera aí Pera aí Vamos para o pai de garcinha Que eu não sou palhaço Beleza Vamos lá Vamos tirar esse sonhinho amarelo aí Viu Você tava gravando Acho que você não gravou aquela hora Gravei 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 Tá gravando Ação Eu explico para os senhores Corta e volta de novo Ação Vamos fazer o seguinte Eu explico para os senhores Os senhores sabem que preto parece com preto E outro Pode ter sido esse aí Tudo Pode ter um engano E outra coisa Não tem engano cara Não tem engano Você tá achando que nós somos otários Ô velho Nós vimos essa imagem Ô grego Você já me conhece tem tempo Eu não estou para brincadeira não Meu irmão Eu vim aqui para conversar com você Não é boa Vou até aliviar o seu lado Aliviar a parada Mas tu me entrega a porra da maleta Porque eu assisti o vídeo Cara Eu vi lá Eu vi a sua imagem Eu vi a sua imagem Eu vi lá Tá lá as imagens Tá lá as imagens Eu vou te falar uma parada Primeira coisa Quando eu estiver falando sério com você Você tira esse sorrisinho amarelo do rosto Beleza? Que eu tô aqui conversando de homem pra homem Eu acho Pelo menos eu acho disso Agora é o seguinte meu irmão O serviço foi passado pra mim E ele vai ser cumprido Eu vou querer a maleta Você tem 48 horas Pra me entregar essa porcaria desse dinheiro com a maleta 48 horas Nem um minuto a mais Hoje mesmo eu vou fazer uma correria aí Nesses lugares aí Porque tem muita pessoa que parece comigo Que correria? Uma correria que você tem que fazer Pra ir lá pegar onde é que tá a maleta Com o dinheiro e trazer pra gente Gente, mas que maleta? A maleta que você roubou do deputado ontem O Guimarães Eu explico pra vocês Você sabe que todo preto parece meu irmão E baixinho principalmente ainda Não existe isso Eu faço o seguinte então Eu nunca sujei com vocês Eu nunca andei errado com vocês Hoje mesmo eu vou fazer uma correria E vou levantar A correria que você tem que fazer É ir lá buscar onde é que tá a maleta com o dinheiro E trazer pra gente meu irmão Já sei que é você Nós não somos otários não Tá certo? Nós queremos a maleta A casa caiu Nós queremos a maleta Nós já sabemos que é você meu irmão Tá lá as imagens Tá lá as imagens Quem foi que falou que eu roubou? Quem é esse? Mas quem foi? De quem foi? Gregor, vamos deixar de conversa fiada meu irmão Vamos deixar de conversa fiada Vamos parar esse assunto por aqui Eu vim conversar na boa Mas você não quer resolver a parada? É o seguinte Outra coisa Quando eu estiver conversando com você Você tira esse sorrisinho amarelo do seu rosto Eu sei que mal Você tá conversando é com um homem aqui meu irmão Você me conhece há muito tempo Polícia E o porra E a parada é o seguinte Você tem 48 horas 48 horas pra nos trazer essa maleta com o dinheiro Você sabe muito bem onde nos encontrar Corta aqui Então me dê uma chance de explicar pros senhores Explicar o que? Porra Ô Guimarães Que dia que eu já pisei com vocês Eu não andava dessa errada não meu irmão Grego Eu sei que é você meu irmão Tá a sua imagem lá meu irmão Eu já assisti as imagens do circuito interno Pô Você tá falando que eu sou besta? Não Você tá achando que nós somos palhaços Nós somos polícia meu irmão Você tá mexendo com polícia Porra Todo preto parece com o outro Põe ainda mais baixinho porra Cara não existe isso Eu sei que é você A parada caiu meu irmão Ó Vamos deixar de papo furado Vamos deixar de conversinha Eu vim aqui pra resolver numa boa com você Você não quer resolver a parada Então é o seguinte meu irmão Você tem quarenta e eu Você tem duas horas Pouco tempo Duas horas Não dá pra me achar Moço Duas horas Se vira Você tem duas horas Pra trazer a maleta com o dinheiro pra gente E você sabe muito bem onde nos encontrar Duas horas Grego Duas horas Eu não tô de brincadeira E outra coisa Cuidado com a sua família viu Eu sei que você gosta muito dela tá Duas horas Boa Chico Ô Guimarães Não faz isso não Guimarães Procura a maleta com o dinheiro E traz pra gente Ô Guimarães Foi você Eu sei que foi você Eu vi as imagens Ô Guimarães Duas horas Duas horas Você tem tempo que tá correndo Faz Duas horas meu irmão Deixem que não dá tempo não Guimarães Me ajuda Ô Guimarães Ô Guimarães Nós somos amigos Pô Velhos conhecidos meu irmão Porra velho Duas horas é pouco demais Cara Eu quero virar e olhar pra eles Ah é Peraí Vou fechar aqui Fala agora Pra casa Duas horas precisam aqui Filha das potas Quer ganhar dinheiro Vai roubar igual Roubei Seus otários Esse cara tá testando minha paciência bicho Não é possível uma coisa dessa Enquanto isso nós temos que terminar aquele Doutor Augusto Que não é possível Tá beleza 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 Aquele cara tá querendo testar minha paciência bicho só pode Não tem condições uma coisa dessa não Enquanto isso nós temos que fechar aquele inquérito do doutor Augusto É Caxias Ah que inquérito Mas o doutor Augusto vai pro quinto inferno rapaz Eu tô ligando com o doutor Augusto Ô Steve a parada é o seguinte Eu dei duas horas pra aquele marginal bandido grego Já se passaram quatro horas cara Quatro horas Duas horas a mais do prazo meu irmão Pô o cara tá achando que eu sou o que Vamos fazer o seguinte Steve É o seguinte Vamos subir lá E vamos derrubar a parada meu irmão Vamos quebrar o geral Agora Steve Tem criança na casa mas sem piedade Sem piedade Vamos subir lá e vamos quebrar a parada meu irmão Mostrar pra ele Como é que é mexer com polícia O grego sabe que eu não sou de brincadeira Tem muito tempo que ele me conhece Eu dei o aviso pra ele Eu dei a chance pra ele meu irmão Ele é que não quis Ele é que se lasca pra lá Sem piedade meu É pra passar geral Entrou geral Entrou saiu Pera aí pô Pode ir? Vem É aqui que esse cara mora? É aqui É aqui É aqui mesmo que esse cara mora? É aqui Fala baixo aí que essa porra desse cara pode estar aqui Pra geral meu irmão Sem piedade Sem piedade Sem piedade Vai vai Abre a porta Abre a porta A polícia Abre a porta A polícia Cadê o grego? Não tá aqui não Abre a porta Abre a porta Eu vou roubar Abre a porta A polícia Não pode Vai 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 Abre a porta Abre a porta A polícia Polícia Abre aí Cadê o grego? Abre a porta A polícia Abre a porta agora Abre a porta Eu não vou Eu vou roubar Não vai Pode, pode, pode Pegou Polícia Abre a porta Pegou Quem é? Abre a porta A polícia Abre a porta Quem é? Abre a porta A polícia Abre a porta A polícia Cadê o grego? Cadê o grego? Eu não sei Cadê o grego? Cadê o grego? Cadê o grego? Cadê o grego? Eu não sei Cadê o grego? Vai lá Vai lá Vai lá Sai daqui Olha só Sua vagabunda Você vai falar Onde é que tá o grego? Eu não sei Cadê o grego? Eu não sei Cadê o grego? Onde é que tá o grego? Eu não sei Eu não sei Cadê o grego? Eu não sei Não, não deixa minha vida aqui não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Onde que tá o grego? Fala sua bagulha Onde que tá o grego? Onde que tá o grego? Onde que tá o grego? Onde que a menina foi? Quem é essa menina? É filha dele, é filha dele Você é esposa dele Fica aqui Cala a boca Cala a boca Anda, anda aqui moleque Vem cá, vem cá, cala a boca Manda ela ficar quieta Vai na boca, vai furando a roupa, vai furando a roupa Manda ela ficar quieta, cala a boca Manda ela calar a boca, cala a boca Mamãe, eu faço um salho Cala a boca, me manda ela cala a boca Vai xixi, vai xixi, vai xixi Nada xixi, nada xixi Cala a boca Pá, pá, pá Pá, pé, pá Cê é louco, heова Por que isso pra mim ou reação? Cê é louco